Porque a União Brasil certamente terá uma força na Câmara Federal e no Senado Federal que terá luz suficiente para impor a qualquer que seja o governo essas nossas condições de minorar a desigualdade social do nosso país. Eu quero aqui de longe parabenizar o meu Senado Federal na pessoa da senadora Soraya Tronik que em breve estará aqui em Pernambuco apresentando como alternativa para o nosso país. Quero também agradecer o Podemos que está aqui no nosso palco, numa possível união nacional, para que a gente tenha condição de impor as vontades e os desejos que hoje clama toda a sociedade nacional num melhor comportamento para que a gente possa atingir os nossos ideais. Amigo Miguel, Fernando, companheiro Senado, companheiro não, colega do Congresso Nacional, a nossa vice-governadora Alessandra e a todos vocês. Resolvi voltar e continuar na Câmara Federal com a ajuda de vocês para que a gente possa, Miguel, continuar presidindo o partido com a força que tem o nosso partido, os nossos parlamentares, enfim, todos aqueles que compõem União Brasil.